Oi gente, vocês, você que tá aí, você gostaria de fazer uma live com a gente? Uma live assim, bem gostosa, meia hora de conversa, vamos fazer juntos? É possível, a gente tá super disposto a fazer, vamos fazer. Como é que faz? E é pra ajudar os povos da Amazônia, então é só entrar no site vidasdamazônia.com.br e ali, daí você vai concorrer a essa live com a gente. É, entra lá que tem todas as instruções. E é o seguinte, olha que legal, a gente faz uma live juntos, você pergunta o que você quer, a gente bate aquele papo gostoso e ao mesmo tempo você tá ajudando os povos da Amazônia nesses tempos tão difíceis, ou seja, maravilhoso, né? Bora lá, vamos fazer uma live juntos? Vamos lá! vidasdamazônia.com.br Beijo!